Música Governo submete-o na projeito proposta a lei Orçamento Geral do Estado que tem reunido no Ressentolo para o Parlamento Nacional com o montante dolar americano bilhão do Ressentolo. E a segunda-feira, o oitavo governo constitucional, o ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, acompanha o vice-ministro de Finanças no Ministro do Assunto Parlamentar na Comunicação Social, entrega-o na projeito lei Orçamento Geral do Estado que tem reunido no Ressentolo para o Parlamento Nacional. O ministro de Finanças, a Teten, o governo submete a proposta a lei Orçamento Geral do Estado para o Parlamento Nacional, baseia a lei Nebedefini. Como proposta ao seu governo, a proposta é que baseia-nos para a lei das grandes opções do plano, Teten na Bedefinitiona, 3.155.715.306 dólares. E também é que a Teten global para a despesa na Bedecerralo e a 2020-23. Teten na Bedeita Healy para o Orçamento Geral do Estado para a 2023 e da NEMACA e também pelo investimento produtivo e crescimento inclusivo para gerações futuras. Portanto, a Itacaraca tenta na fato diversificar a economia e tenta atuar tal EMA nesse centro para o desenvolvimento. E a NEMACA é o foco principal para o tema para o tema 2023. Presidente do Parlamento Nacional ratou agradecimento para o governo que cumpriu a minha obrigação de ter prazo na lei de Arruca. Parabéns, que o governo cumpriu a minha obrigação de ter prazo na lei de Arruca hoje em dia 3, Orçamento Tama. E já te informa que a gente vai baixar a comissão, a gente tem que a gestão de dia para a nossa cumprir prazo comissão especializada para a audiência e para a presença para a plenária do Parlamento. Orçamento Israel-Estado tem que ir embora Rua Nulo e Centro e Nyangne. Seja o debate e o rito fullo novembro tem que ir embora Rua Nulo e Ressingruan. Antes de que o governo aprovou na projeito proposta de Orçamento Israel-Estado Batine Rindua Rua Nulo e Centro e Nbe apresenta o seu ministro de Finanças Rua Augusto Gomes Romontate Billion Toluresin Ilar Guzmão Agustin da Costa Jemen E Rua Augusto Gomes